So que eu não recordo 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 Boa 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 Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fala é tudo C'est diferente Em gaspene de couloir Acontece que você tem Mas gaspene de couloir Se sente E não tem nada Fala é tudo 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 A CIDADE NO BRASIL Não pou som como nós, não meio nyoh de banal Vamos em levanto, não estamos no lado Luz do dia vizinho, Luz se abriguou Nego, nego! 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 Dego! Nego! 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 Vemas nori! Nego! 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 Fale! Nego! 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 Se vai com a tua, sou estrabeza, amor E o da gente viu Quando o filho de Deus Vem, vim, vim Vem, vim Vim, 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 vim Vim Associação Vem, 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 vem O que você vê isso? São a ti